Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 dele ele A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Eles não sabem o que é isso. Ei, olha! Isso é um bobo. A gente vai lá. Eu vou lá. A gente vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Você não pode ir lá. Eu vou lá. Oi, vou lá. Eu vou lá, vou lá. Tem, mano. Você deve saber que são aí. Eu vou lá, vamos lá. Eu vou lá. Vou lá. Que desitoансco, vamos lá. Luz garota. Então, biado. Tá introvisamente contín trick. Você temych seItas não. Você não pode ser com arte aí, sabe? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.